Fala, galera do YouTube! Tudo certo com vocês e bem-vindos a mais um vídeo de produto lançamento, galera! Dessa vez com os nossos graciosos quadpacks, o nosso último produto dessa leve, que falta a gente apresentar, né? Que são os quadpacks de estrelas radiantes! E será que a gente vai dar sorte, 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 sorte? Dessa vez, ó, moedinha do Charizard, não tem erro, hein? Não tem erro, moedinha do Charizard, beleza? Galera, é o seguinte, aí eu consegui duas cases, tá ligado? E uma case, as duas moedas, vieram a moedinha do Charizard, porém na outra case, veio o Eevee com a moeda do Charizard e o Sylveon com a moedinha do Scorbunny, tá ligado? Como são moedas diferentes e o Sylveon, a galera, e isso daqui a galera gosta mais de comprar e pra mim não faz diferença, então eu priorizei aquela case pra venda. Então aquela case lá já tá praticamente vendida, acho que tem só duas unidades do Sylveon com a moedinha do Scorbunny aqui pra galera, tá ligado? E o seguinte, nessa outra case aqui que veio só com a moedinha do Charizard, eu tive na case um problema. Qual foi o problema, cara? Tinha dois quadpacks se desmanchando, literalmente, aqui ó. Se tu pega e tu vê, esse daqui galera, o quadpack ele veio assim pra abrir na caixa, ó, se desmanchando, tá ligado? Se desmanchou e esse daqui também, ó, ele tá praticamente, ó, aqui ainda tá grudado. Só que esse daqui ele tá praticamente desmanchando. Eu peguei e falei, tá, vou pegar aquela case lá, né, vou pegar dois caras pra fazer um vídeo, porque tipo assim, esses dois aqui não tem como eu colocar pra venda. Então eu sou obrigado a abrir, porque eles já vieram todos zoados de fábrica. Felizmente aqui, ó, os outros estão 100% intactos, tá ligado? Eu sempre filtro os meus produtos pra ver. Esse tá zoado, esse não tá zoado. Eu sempre tiro os zoados de estoque, de, tipo assim, de venda, e eu abro eles, ou faço alguma coisa, ou entro com contato com o saque da Copag, mando pra não ter aquele problema de um cliente comprar um produto zoado, tá ligado? Mas sim, mas tem, tipo assim, tem coisas que às vezes tá dentro da caixa, onde visualmente eu não consigo ver. Então às vezes pode ocorrer, mas aí não, o problema é meu, sabe? É um problema da produção da Copag, mas no geral a produção da Copag é top, né? Uma vez ou outra que acontece assim, e as latas, né? Aquelas latas tão zoadas, mas, eita, bati aqui, mas eu acredito que eles vão arrumar, beleza? Então, galera, o seguinte, eu vou pedir o seguinte, deixa teu like, brother, se inscrevezão no canal, no canal. Hoje vai ser uma vibe assim, ó, mais da paz, mais descontraída, beleza? E, galera, esse fim de semana, quinta, eu tô indo pra São Paulo pro Nacional de Yu-Gi-Oh! Então, ó, galerinha aí que joga Yu-Gi-Oh! Vamos estar no Nacional, só chegar, colar com a gente lá, que a gente vai dar uma conversadinha, tá ligado? Vamos lá, eu, a minha ideia era ir pra vender Fantasmas do passado, tá ligado? Só que Fantasmas tá preso na alfândega, então, já cumpri a passagem, irei lá pra se divertir, a gente vai estar numa casa lá com 11 pessoas, com a galera do Espírito Santo, vai ser, vai ser mais uma zoeira do que o Nacional, tá ligado? Mas a gente vai estar lá comparecendo, a outra DCG vai estar no Nacional, beleza? Com a pasta recheada de cartinhas de Yu-Gi-Oh!, beleza? Não trabalhamos só com Yu-Gi-Oh! e, só, não trabalhamos só com Pokémon, também estamos trabalhando agora com Yu-Gi-Oh! E se tu quer adquirir qualquer produto de Pokémon Yu-Gi-Oh!, o link é na descrição pra ser adicionado pro nosso site e pra Shopee, tranquilo? Pô, já enrolei 3 minutos e pouco aí, fazendo merchan, bastante coisa aqui, vamos abrir, né? Vamos primeiro separar, né? Esse daqui eu não preciso nem abrir, tá ligado? É só tirar a paradinha. Galera, muita gente tem reclamado, galera, que os códigos do Pokémon TCG Live aqui, que eu vou mostrar pra vocês, olha só. Cara, eles estão vindo muito fraco. Eu, dos que eu abri, 50% eu tive que passar na mão porque a câmera não pega de jeito nenhum, tá ligado? Isso daqui é uma reclamação, tá ligado? E pelo que eu vi lá, pela conversa da live com o Tio San, com um dos caras da organização da Copag, eles dão mais, tipo assim, eles ligam mais pra quando a pessoa, ela manda e-mail no suporte da Copag, o Copag, arroba Copag, reclamar em grupo de WhatsApp, no Facebook, no Twitter, etc., não dá certo. Então, ó, se a gente tá achando isso ruim, etc., como a lata das promos, a gente tem que mandar e-mail, beleza? E-mail pro arroba Copag lá, porque é lá que eles filtram se o produto tá bom ou não, tá ligado? Então, isso daí é algo, tipo assim, a comunidade, ela tem que se juntar, pô, isso tá acontecendo ruim, vamos mandar um muito e-mail, assim, pra Copag se pegar e falar, pô, beleza, é isso, tá ligado? Talvez alguém maior pra fazer isso, tá ligado? Mas assistam a live do organizador lá da Copag, tipo assim, um do chefão, não sei se anunciou da Copag, mas um cara grande lá da Copag com o tio Sam, lá tem muitas explicações, tá ligado? Assiste lá, que cês vão gostar, 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 eu gostei, pelo menos, né? Vamos tirar aqui, beleza, abre, 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 pô, galera, tá zoado isso aqui, tá zoado, soltei aqui, soltei, 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 Silvion pra cá, o código pra cá e partiu batalha, né? Eita, isso daqui aqui, né, isso tá certo, e partiu batalha, né? E partiu batalha, beleza? Deixa eu primeiro mostrar a moedinha, né, do Charizard, bonitona, eu não sei se é a mesma do deck inicial, não sei se é, parece, né, não sei, eu tenho ali, depois eu vejo, mas que é top, é top, olha só, moedinha do Charizard, tem várias aqui, vai ficar guardadinha, hein, moedinha, olha só, cara, muito linda, hein, só pela moedinha, experiência, né, astros radianos com quadpack, e a galera tá falando que tá na média de uma ultra rara por quadpack, vamos ver se a gente tem essa sorte, né, vamos ver se a gente tem essa sorte, então partiu fazer a unboxing aqui, vamos começar primeiro com, eita, com o Eevee, o primeiro Buster aqui já se desmanchou, beleza? Igual a caixinha dele, a gente já leu a coleção, né, já tá ciente das cartas que vêm, né, cara, esse Dark Pet aqui, ele tá tipo 4 reais, eu vou deixar ele como ultra rara aí, beleza? Pô, ele tá tipo muito bom, muito bom mesmo, e tipo, é uma coleção escassa, né, acredito que vai ter muito treinador aí que tá difícil de sair, como a Irida, a Irida mesmo, eu acho que ela tá barata pelo preço que ela tá lá na liga, ela tá 20 reais, e tipo, ela tá bem barata, cara, na minha opinião, pela dificuldade pra mim, tá sendo tipo assim, cara, tem gente que abre case de 4, né, é, porque a case é 4 e não vem, hein, e tiramos uma carta ultra rarinha ali, e vamos ver o que que é, no Buster que tava se desmanchando, hein, tomara que seja um palca aí, um palcazão, ó, outro Dark Pet sombrio, vamos lá, é noturno, eu acho que é um Darkrai, Darkrai, Dark, não, opa, um Sarumote de Rissuve Astro, top, gostei, hein, vai ser ele a capa, vai ser ele a capa desse vídeo aqui, top demais, Sarumote de Rissuve Astro, é uma carta boa também, acho que tá mais de 100 reais, tá bem boa essa carta aqui, top, topzera demais, olha só, e bonitão, e dizem que ele vai jogar pra caramba, tá ligado, por causa do ataque dele, Lâmina Impetuosa, se o Pokémon ativo do seu oponente já tiver algum contador de dano nele, esse ataque causa 110, 110 a mais, com duas energias ele bate, eita pô, 220, tá ligado, e tipo assim, no mínimo ele vai dar 280 se o cara tiver contador de dano, tá ligado, a gente tem Zig Zagoo no formato, então, ainda, por enquanto, né, é que a minha cabeça já tá na rotação, e o poder viastro dele, durante o seu turno você pode colocar 4 contadores de dano em um dos pokémons do seu oponente, pô, ele fecha dano, porque tipo assim, 220, mais 4, 260, com faixa ele matar seus, pô, forte, forte, bem forte, bem forte, por sinal, bem forte, por sinal, ele mata Arceus com um hit, cara, ele é bem forte, topzera demais, então aqui, ó, pra gente, aqui, pra gente, já tiramos uma outra área, tiramos outro Dark Pet aqui, que é uma carta que tá bem cara, bem cara mesmo, e dessa vez aqui, a nossa Unbox tá boa, porque lá nos Triple Packs, caraca, meu, opa, já tiramos outra aqui, eu nem preciso fazer de força, só a cola já tira, Routes, Stuntler, Yama, Cranidos e Bedrill, é a segunda Bedrill, Fuarte, que a gente tira, e pô, a gente só tirou, acho que, uma Fuarte e foi Bedrill, mas é, Bedrill tá 70 pila, tipo, insano que tá essa Unbox aqui pra gente, hein, uma outra Bedrill aqui pra gente, hein, já mostrei pra vocês, não é uma Bedrill muito forte assim não, né, mas tamo aí, o que que ela faz, vai, vamos contar aqui, 3 energias, este ataque causa 50 pontos de dano a um dos pokémons do seu oponente para cada um dos seus Bedrills ver em jogo, nossa, que droga, hein, jogue duas moedas, se cair, é, se este ataque causar 40 pontos de dano para cada, o que que é, para cada cara, tá, cara, se tiver um Bedrill VMAX aí, aí tu enche o, o, a parada de Bedrill, pô, mas não sei, hein, estranhaço, daí estranhaço, hein, estranha, mas é Bedrill, né, Bedrill ficou, cara, a, a arte secreta dela tá, tipo assim, insanamente bonita, tá ligado, mas a Fuarte dela não curti muito, mas é aquela parte, né, é mais pra colecionador em si, essa carta aqui também tá bem de boa, a, o irmão dele lá que tem habilidade que tá bem mais caro, mas, é, não esqueci o nome dele, é um que tem habilidade, acho que tá 3 reais também, tipo assim, pô, é, sim, é carta como, como um zera assim, não, não é sempre que suporta, é carta como um zera, são cartas que tão acima de 3 reais, tá ligado, essa coleção tá muito boa, muito boa mesmo, hein, muito boa, Ursa Luna, hein, gosto demais, eu fico procurando itens escondido com ela, é, lá no jogo, tu pode ficar procurando uns pergaminhos antigos, né, mas, pô, eles não dizem muita coisa, né, e eu também não vi ninguém em uma lória assim, explicativa, pra falar o que que eles veem, né, vamos mostrando aqui pra galera, ó, esse Togekiz aqui, a galera também falou que ele tá bem carinho até, é, acho que ele tá acima de 5 reais, é uma boa Reverse Foil, a gente já falou a habilidade dele, hein, pô, se você ainda não viu os nossos vídeos, assista os nossos vídeos no canal, vamos agora pra parte do Silvion, galera, do Silvion mesmo, hein, Silvion, tá, tá, vamos primeiro pro primeiro quadpack aqui, pra eu não me perder aqui, olha, olha só, cara, ó, eu odeio essa cola, eu já falei, cara, eu sei, eu sei que eu falo direto que eu odeio essa cola, mas eu odeio essa cola com força, com força mesmo, hein, e vamos lá, galera, a gente tem que tirar mais duas ultra raras, hein, a galera tá falando que tá na média aí de uma ultra rara pro quadpack, eu acho que tem uma ultra rara ali, hein, ou é só reflexo, só reflexo, ó, esse carrinho substituto champ, já peguei, já peguei, já peguei, peraí que travou tudo aqui, galera, travou tudo, às vezes, às vezes isso aqui dá uma travada aqui, mas eu voltei do corte aqui agora, meu Deus, é que apaga, você não mexe nada aqui, olha só, cara, é só eu pegar isso aqui que abre o booster, tá, 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 tá ligado, ô maldita cola, véi, ô, 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 a Mightyena também tá bem carinha, ela tá uns quatro pila, acho, se eu não me engano, ela tá bem boa, e, pô, cara, vai ser uma surra, hein, o Eevee, o Eevee batendo em sua Evolution, hein, o Eevee batendo em sua Evolution, o Eevee batendo em sua Evolution, mas, pô, opa, a Roxane também tá bem carinha, essa carta aqui eu não sei o que que é, você pode descartar uma carta da sua mão, é, da sua mão para usar essa habilidade, é, uma vez durante o seu turno você poderá comprar três cartas, é, ok, Bibaral é melhor, e é bem de boa, isso aqui, 60, isso até causa 20 pontos de danos a mais para cada energia ligada a este Pokémon, tá, no mínimo ele vai bater 120, pô, mas é estágio 2, é, não é muito bom não, hein, não é muito bom não, talvez isso daqui jogou no pré-release, né, infelizmente a gente não teve pré-release, né, porque, cara, o suporte lá da Copac tá meio fraco, né, tá bem fraco mesmo, a minha prova de juiz já tá há mais de 60 dias, já vai completar uns 70, juiz não, de organizador e não foi corrigida, tentei pegar o, 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 o kit lá com a minha vendedora, mas a minha vendedora falou que o suporte lá, é, negou e falou que ia atrasar, que eu só poderia pegar depois do lançamento, e, e ainda não consegui, tá, tá ligado, pra fazer o evento aqui, pra galera jogar, mas eu estou chateadão com isso, e, caraca, meu, cadê, cadê o resto, cadê o resto, ô, cara, pô, véi, pô, véi, vem mais uma outra rarinha aí, pô, ô, Silvio, ô, 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 vai perder feio, hein, Silvio, ô, vai perder, opa, tem uma energia ali, ô, o Adamo é foio também, por isso que ele tá, cara, Adamo, a gente te tirou ele em reverse, cara, a gente te tirou ele em reverse, quero ver, o Adamo, o Adamo o que que faz, ele, ah, ele dá suporte, beleza, porque é do de alga, né, você só pode usar essa carta se descartar duas cartas de energia e metal da sua mão, procure por até duas cartas no seu baralho e coloque na sua mão, em seguida, em baralho do seu baralho, tá, não é muito bom, né, não é muito bom, não, mas a gente tirou um dele aqui, cara, eu tenho certeza que a gente tirou um dele, deixa eu separar aqui a última cartinha, e fraco, hein, galera, o Ivi deu uma sova, hein, deu uma sova no Silvio, pô, 2x0 aí, ô, 2x0, pô, lindo, lindaço, aqui, ó, Adamo aqui, o Adamozão aqui, ó, pô, mas foi um 2x0 assim, ó, forte, hein, 2x0 forte, hein, forte zero, hein, galera, e com isso a gente se despede aqui, o Ivi deu uma sova no Silvio, mas é isso, hein, galera, um beijão, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.